Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Eu não arranquei a vida E esse que eu não vou lá Só tirou, caiu Puxa um bug de pirimão É os cara da vaga É o bug de pirimão Eu não arranquei a vida Ela só tirou, caiu Puxa um bug de pirimão É os cara da vaga Puxa um bug de pirimão Eu não arranquei a vida Ela só tirou, caiu Puxa um bug de pirimão É os cara da vaga Puxa um bug de pirimão Ainda me não vou lá Manda pra elas Puxa um bug de pirimão É os cara da vaga É os cara da vaga Tem uma visão Tem uma visão Tem uma visão Sei que tu queria, saí tu patina Mas é difícil, meu irmão Eu atire depois de dois minutos Senta no chão Precisa nem conversar Tá esqueço Minha cabeça já te manda Minha cabeça já te manda